Está um motivo de alegria para nós, a empresa começou na segunda-feira, então a gente está aí com uma expectativa muito grande, que logo a nossa praça estará toda revitalizada, reformada, para todos os munícipes da nossa cidade, para nossas crianças, um parquinho, uma área de lazer melhor. Então a gente só tem que gratidão, por essa primeira obra, por esse primeiro passo que estamos dando. A gente percebe que nesta obra, no projeto da praça, vai vir com um banheiro, coisa que nós não temos aqui hoje em dia. Sim, sim, são os dois banheiros, feminino e masculino, que também eram anseio da população, porque vem sábado e domingo, a nossa praça é lotada de criança, e as crianças precisam ir no banheiro, e a nossa praça não tinha. Então agora vai ter esse banheiro para toda a população. E Angelita, a gente sabe que nos projetos costumam trabalhar com datas, com tempo previsto de obra, mas a gente sabe que na prática pode mudar. Mas de início, quanto tempo previsto para essa obra? O prazo do contrato são seis meses, mas nós já conversamos com a empresa, e quanto mais rápido ela entregar para nós, é melhor. Nós estamos com o dinheiro em caixa, então não tem porquê eles enrolar. É uma empresa que é a primeira vez que está fazendo obra no município, então acredito que ela vai se dedicar para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente tem acompanhado também que os trabalhos mesmo, conforme o nosso telespectador está vendo nas imagens aí, já está a todo vapor, mostrando literalmente esse terminal o mais rápido possível. Sim, sim, eles já chegaram, acho que devem contratar mais pessoas, aqui eu acho que é muito importante, porque eles vão preservar a mão de obra do município, então vai ter mais pais de famílias com um emprego, que seja temporário, mas já ajudando. Então acredito que a empresa vai dar uma celeridade grande.